Mais uma vez com vocês, eu agradeço ao pastor Cleverson do Vale pelo convite. Eu gostaria de ler o Salmo 126, versículo 3. Este Salmo diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há muitas coisas que as pessoas buscam na vida para alcançar a alegria, a felicidade, o prazer, mas são alegrias passageiras. Jesus disse de uma forma muito especial que essas coisas todas, aqueles que não têm Deus, procuram. Mas que quem tem o Senhor e busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas elas serão acrescentadas. E uma das coisas que mais precisamos para a vida diária é a alegria de viver. O povo de Israel, quando voltava do cativeiro para a sua terra santa, podia dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E o povo que via dizia, sim, grandes coisas fez o Senhor a estes. E era por isso que eles estavam alegres, pela presença do Senhor. A alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. E a Bíblia diz que o cristão deve ser alguém alegre. Só que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Que este seu novo dia seja um dia feliz, mas que a alegria do seu coração seja aquela alegria que vem do Senhor. Deus abençoe a sua preciosa vida. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.